Um, dois, três, quatro, seu lobinho é um bará Quatro, três, dois, um, mas não é pra qualquer um Um, dois, três, quatro, seu lobinho é um bará Quatro, três, dois, um, mas não é pra qualquer um Um, dois, três, quatro, seu lobinho é um bará Quatro, três, dois, um, mas não é pra qualquer um Lava, lava, lava!